Olá, meu nome é Thaís Iuli, sou ex-aluna do Colégio Santo Isabel. Estudei aqui entre os anos de 2004 e 2009 e para minha grata surpresa, também pude iniciar aqui a minha carreira profissional como professora de língua portuguesa. Aqui vivenciei momentos inesquecíveis como aluna durante todo o meu ensino médio, principalmente. Fiz amigos que tenho contato até hoje, amizades muito verdadeiras e muito fortes que eu construí aqui dentro dessa instituição e sou muito feliz até pelos amigos na carreira profissional que eu construí também. Tenho boas lembranças da época em que eu andava pelos corredores dessa escola, em que a gente construía as amizades quando passava, principalmente pelo coreto, pela parte das mangueiras que ficavam em frente à cantina. Muitas histórias eu vivenciei aqui nessa instituição. Durante minha passagem aqui como aluna, essa escola foi o meu lar. Aqui, quando eu conheci os grandes amigos que eu tenho até hoje, eu pude aprender também sobre convivência, harmonia, união, ética. Eu estive durante muito tempo aqui convivendo com pessoas incríveis e que transformaram a minha vida que eu levo até hoje e quero levar para sempre. Durante a vida escolar, sempre me chamou muita atenção a carreira profissional de professora. E aqui eu pude me inspirar para seguir com total confiança e certeza do que eu queria quando eu escolhi seguir essa profissão. E uma das professoras que com certeza mais me marcou e me incentivou a isso foi a professora de português, Verônica, que durante muito tempo me incentivou e até hoje a gente mantém um contato muito próximo, grandes amigas, tanto pessoal quanto pelo lado profissional. Nessa comemoração de 80 anos do Colégio Santo Isabel, eu desejo que as pessoas que por aqui passarem saiam felizes, gratos, alegres, principalmente pelo aprendizado, pelos valores que aqui eles aprendem. Que essa instituição, por muitos e muitos mais anos, possa encantar e trazer bons momentos para a vida de várias outras pessoas, de vários outros alunos que passarem por aqui.